Para que indicação seria, Bruno? Vamos lá. A MO. O que você vai fazer? A indicação é quando você tem 0,8 de... Você tem que deixar seu copo com 0,8 para tampar um substrato escurecido. Só que é assim, pessoal. Vamos linkar a MO com a dentina opaca. Então, imagina o seguinte. Para você aplicar uma método cerâmica, você vai precisar de 0,3 no mínimo de metal. 0,2 ali de opaco, né? Já vamos para 0,5. 0,1 de opaco ali. Vamos para 0,5. E mais 0,3 de dentina opaca, o 0,2. Ou seja, no final, você vai ter ali um 0,7, 0,8. Se você usa uma Zolid, por exemplo, uma Zircone de segunda geração, uma Zircone HT, que as outras marcas chamam, o que acontece? Você vai ter uma dentina opaca. Então, já desenha o teu copo no formato de uma dentina opaca. Ah, Bruno, eu gosto da dentina opaca com ranhuras para difundir a luz na hora que bate. Já pode fazer o copo em corranhuras. Exatamente. Entendeu? Então, vocês estão vendo? É que você precisa desconstruir o dente. Esquecer o copo, o copo tradicional. E fazer uma desconstrução. Como seria se eu tivesse aplicado a dentina opaca? Como estaria o meu dente? Já faz ele naquele formato. E trabalhar com ele dali para frente. Trabalhar com a estratificação, com a aplicação da cerâmica, dali para frente. Isso. Então, o que acontece? Trabalha ali com a zólide. Ou seja, tem um substrato escurecido, mas tem um núcleo metálico com substrato escurecido, usa a zólide com no mínimo 0,8 de espessura. Tá? Gente, isso tudo que nós estamos falando aqui é sugestão. E ajudando vocês a linkar com Imex e cerâmica. Porque, no final, você precisa entender, principalmente para os mais antigos, que estão acostumados com a método, são grandes sábios da cerâmica.